Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fumo Não vai dar mais pra chorar Nem pra ir Socorro, alguma alma mesmo que penada Me empresta suas penas Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me deu coração Que esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, dá-me ter algum que se sinta Tem tantos sentimentos, dá-me ter algum que se sinta Socorro, alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento, encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Socorro, não estou sentindo nada Nada, nada, nada Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fumo Nem vontade de chorar Nem de rir Socorro, alguma alma mesmo que penada Que me empresta suas penas Eu já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me deu coração E esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, dá-me ter algum que se sinta Eu quero ouvir vocês agora Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, dá-me ter algum que se sinta Mais uma vez que dá-me muito bom Qualquer coisa que se sinta O quê? Tem tantos sentimentos, dá-me ter algum que se sinta Agora pra acabar Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, dá-me ter algum que se sinta Algum que se sinta Obrigado 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 Obrigado.